E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Momodora Moonlit Farewell Metroidvania sensacional que infelizmente só pra PC, hoje é o episódio final, área final, chefe final, final Vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente fez a vila de Meikan A gente pegou uma boa quantidade de interrogações, né? Pô, muita coisa pra trás, mas não tem muita necessidade de a gente ficar procurando porque tá uma interrogação Se você não sabe, se tá faltando alguma coisa, só na interrogação que você completa o jogo Vamos prosseguir Mágica sensacional Eu acho que não é só chefe, tá? Pronto, fonte de renascimento É uma torre O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo subir Tem um jeito correto Irmã, onde está você? Busca bonitinha da última área Ah Ó o sino, fica num gárgula Virador de gatinho, ó a minha nossa A gente tá razoavelmente forte, viu? Uma pancada só, derretemos o gato Estamos usando dois, como é que chama mesmo? Sinetes que aumentam o dano Como é que aumenta, né? Ele joga uma espada gigante em cima do inimigo e depois uma sequência de espadinhas Os inimigos dão muito dano aqui nessa área Pesadíssimos Aqui pra pegar você precisa equipar os seguintes cinetes que estão indicados aqui Tem que ver se a gente tem esses cinetes, né? Agora, pegamos tudo Uma é a flor Gente, tem a flor? Sim, tá até equipado Uma caveira Aqui é uma caveira Vamos só desequipar Esse e esse E a gente equipa a caveira Sai e dá uma olhada E as espadas, olha Não precisava ter desequipado as espadas Aí, olha Obteve a companheira freira Olha só que legal Nossos cinetes basicamente aumentam o nosso dano E... É isso Quase, hein? Achamos mais uma fadinha A fada de lume Até hoje eu não sei pra que serve essa fada Tô bem Não pode deixar o bicho Respirar, senão já sabe, né? Estou destruído É bem bonitinho Esses gatinhos vermelhos Olha só que legal Rapaz Tanto de magia que foi necessário Tirar de longe, né? Funciona também, viu? Usar as flechinhas A gente pouco usa Range, mas... Infelizmente necessário Primeiro os inimigos Para onde você foi Para onde você foi, Lineth? A coisa não vai bem, viu? Conseguimos 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 Ali tem mais uma flor Que aumenta o nosso Dano Fazer uma oração Para a flor De 41 para 43 Não está ruim, não, viu? Nossa Ali para baixo Ali para baixo também tem uma flor Infelizmente quando a gente Acessa a área Por uma segunda vez A gente acessa a área pela segunda vez Os inimigos resetam, né? Então é bastante complicado Com a quantidade de HP que a gente tem Não está bom, não, viu? 80 de HP E não temos mais capacidade de cura Tomamos De volta à área Onde a gente tomou o desacerto Aqui Bom, vamos cair aqui Olha o que acontece Tem toda uma parte Secreta, olha Puta, magia absorvida Que triste Porte acendido Amplio o efeito do ataque despertado Da folha sagrada É bugado isso aqui, hein? Ficou para fora da tela De novo Muito bem É só uma escalada de leve Com certeza ele vai bloquear a gente Com algo Ah, quase Vamos devagarinho Vamos Derrotando um a um Com muita calma Com muita calma A gente fizer assim Melhor, né? Poxa, não caiu uma bolinha Para a gente Recuperar Querida irmã Rapaz Essa área Essa área Quer que a gente Perca Todo o custo, hein? Ah, tá Muito bem O que será que é isso? Tomar atalho Olha só Um atalho Um atalho Vamos ver o que tem para cá Eu acho que não é Não é nada demais aqui. O caminho correto foi o que a gente acabou tomando mesmo. Ah tá, agora que eu lembrei que a gente tá usando um cinete. Pronto, pegamos o último slot de cinete aqui, nessa parte. Podemos equipar mais um e vamos voltar onde a gente tava, já é o finalzinho. Hmm, cinete. Vou colocar algo que aumenta a nossa força, sei lá. Olha só, deixa eu passar esse secreto aqui. Mais um cinete. Um pequeno inferno na terra. Tá. Pra liberar. Deixa esses mods pra lá, deixa quieto isso aí. Tem um sininho aqui. Pra liberar a próxima entrada, a gente vai ter que derrotar quatro minichecks. Inveja de selim. Vamos manter a distância desse trem aí. Relativamente tranquilo, né? Relativamente tranquilo. Talvez pode ir no três. Isso aí é muito segredo, né? Chefe simpático, né? Tá um pouco mais rápido. Pronto, fizemos uma esquiva perfeita. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, tomando dano. Paciência. Pronto, a sua luz. Portal lunar se enfraqueceu. Bem, a gente sabe que todas essas quatro áreas, elas têm um save, então a gente não precisa ir com tanta prudência, vamos dizer assim. Vocês parecem que tem um x porquê. Bom, tem um porquê. Por que você não consegue... Pular nelas, né? Tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê. Vai. Tomamos um socão Não é muito complicado Olha, ainda tem uma fruta aqui Que é bragalho Cada um desses chefes é completamente diferente Tá vendo esse? A gente nem consegue Eu não sei muito bem o que tem que fazer É só encostar Fugir do raio Vai dar, hein Sem luz Não é nada complicado Portal Lunar se fraquece Vamos voltar lá pro meio A gente vai por cima Dar um fim nos bordes Nada muito traumático, né? Pronto Mais dano Se eu não me engano O máximo de dano que pode ser feito é Feito Com as espadas que a gente está usando de cinete Fica muito simples atropelar esses inimigos Eu que não vou ficar esperando Vamos derrotar mais um gatinho Será que dá pra spamar ele com a quantidade de HP que a gente tem? Tá um pouco mais rápido Tá um pouco mais rápido Eu acho que não dá não Porque a velocidade de ataque aumenta consideravelmente O portal de Lunar se enfraquece Só falta um, hein Beleza? De volta ao meio Vamos salvar, né Porque se não salva Volta lá pra ponta Vai ter inferno Derrotar o bode de capa O que será que tem pra lá? Algo tem, hein Mais uma flor de dano Essa área é bem rica em flor de dano Porque caso você tenha sido Desleixado Vamos dizer assim Caso você tenha sido Desleixado Ele quebra o galho nosso, né É uma área de muitos espinhos, viu Dá uma olhada Lanças, né Lanças, não espinhos Mas de todas foi a mais sossegada De passar Vamos ver qual é Desse gatinho Isso vai dar ruim Até que não deu tão ruim Achei que ia ser uma explosão maior Mas a área é menor do que É no 5 que explode Vai ficando mais rápido Os ataques ficam encadeados É, muito complicado não Opa, erramos Erramos o tempo Que maravilha Tudo deve terminar Muito bem Com isso O portal lunar se enfraquece E abre São Quatro Mini-chefes Bem Bem Sossegado, viu Tá vendo Nossa irmãzinha Dora Não está mais aqui E agora É o chefe final A gente explorou 100% da área Pegamos tudo 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 Você morrerá Pelas minhas mãos Muito bem Ainda tem mais isso Vou ficar Ficar sempre com o HP cheio Olha lá Olha o bot Apareceu esses bots Primeira coisa que você tem que fazer É derrotar eles Aparentemente não tem nada Que indique Vem até a mim Vem nessa Ah Mas junto com o sino Vamos lá Último chefe Não é muito fácil Não, viu Vamos ver se a gente consegue Derrotar ele rápido Olha só que beleza Que beleza O dano é uma constante Vamos lá O ideal era não tomar dano, viu? Depressa! Vem até a mim! Vai! Ah! Da hora, hein? Eu deixarei o resto com você! Olha lá! Encheu de novo nossa mana! Cara, que caóticos! Vamos! Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E a gente tem que pular para acertar o inimigo é o osso! Deus Lunar Selin, segundo invocação! Ok, essa é a parte mais tranquila dele! Agora que é para valer, hein? Eu sou o selin do do ar renascido! O que aconteceu? Continue lutando! Ah, não dizer se está indo! As pessoas da minha vida, elas precisam de mim! Eu sou a esperança delas! Pronto! A Dora já chegou dando um socão na cara dele! Nossa, o negócio não acaba, cara! Tá esperto com os ataques dele! Tira de longe! Tira de longe, né? Ai, ai! Terceira invocação dele! Tem que usar a flechinha, viu? Não é muito da nossa política! Eu vou spamar porque... Não está com uma cara boa esse não, viu? Ó, que da hora! Bom, hein? Rapaz! A gente bateu nele com força, hein? A sacerdotisa Momo Reinolda, Vila Corro, subiu até o alto do Palácio do Luar para confrontar o Deus Selin. Por meio dos esforços dela e de Dora, Selin deixou de existir sua ameaça sobre a Árvore de Lum e sobre o mundo terminou. Pouco depois, o povo de Corro decidiu realizar um festival. Seria uma grande festa a fim de celebrar a paz recém-conquistada. Pela de Corro, mapa não disponível. Bom, acabou a Momodora, né? Aqui o que pode ser feito? É... Pode até voltar nas áreas todas, tá? Vou falar com todos os personagens, mas a gente vai rushar para o fim. Olha lá, os fogos de artifício. E vamos falar com a Dora, nossa irmãzinha. Primeiro a Momodora que não tem um final trágico. Oi Momo, você já conversou com todo mundo? O que devo responder? Sim. Sim, conversamos sim. Até que enfim um pouco de paz, vamos esperar que ela dure. Ah é, já tivemos problemas o bastante por uma vida inteira. Mas é o nosso dever proteger nossa vila. E nós cumprimos esse dever de forma admirável, se quer saber. Não precisa ficar tão rabugenta quanto isso, Dora. A nossa luta finalmente terminou. Todo mundo está celebrando. Você também deveria entrar no clima. Imagino que sim. Escute, a partir de amanhã nós duas vamos ganhar um bom e merecido descanso. Vai ser ótimo para curar esses ferimentos. Descanso, é? Sabe de uma coisa? Isso não me parece mal. Esse é o espírito. Está aí. Acabou. Créditos da equipe. É isso aí pessoal. Momodora. Momodora. Um Lead Farewell. Para mim. Foi o melhor de todos. Todas as histórias. Principalmente por ter um final melhor. Aparentemente conclui a série. É o final mesmo. E é isso aí. A gente fez a gameplay do Momodora 4, Momodora 5 e o Momodora 5 que é esse. E também... Minoria. 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 Que também é da mesma série. Se quiserem acompanhar, tem aí no canal. Só dá uma olhada nos outros vídeos que dá para encontrar. A gente conclui a série por aqui. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Momodora. É os 3 em 1. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.